Socorro, mano! O cara tá morrendo atrás de mim! Vamos, vamos, inventa o ruído, eu sou o Jesus! Eu sou o Jesus! Toma! Morre, não pode fazer o roiado? Deve ser! Deixa acontecer. É a sua vez de jogar o fete de roiado. Hã? Tchucha, 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 tchucha! Tchucha! Alguém já trivou pra ir ficar com a mina aí? Nossa, ela tá matando um bicho! Tchucha, tô! Me ajuda! Tá dele mesmo? Ela deve tá mesmo! Vem que hoje papai tá pegando fogo, hein! Vem com o papai debelando fogo